Eu gostaria de chamar agora a senhora professora doutora Magdala de Araújo Novaes. Ela é coordenadora do Hospital das Clínicas de Pernambuco, fundadora e coordenadora do grupo de pesquisa Tecnologias da Informação em Saúde e ela coordena a rede de núcleos de telesaúde de Pernambuco. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer pelo convite da organização de estar aqui participando. Vocês vão continuar um pouquinho mais com o sotaque nordestino. Eu vou falar um pouco agora da realidade em Pernambuco, especificamente de um projeto que já vem funcionando lá há uns três anos. E, para dar um contexto inicial, eu queria colocar alguns números sobre a organização do sistema brasileiro de saúde. A nossa realidade, ela realmente é bastante grande mesmo. Vendo os números do Chile, a gente vê a dimensão do problema que nós temos aqui. Mais de 8 mil hospitais, mais de 25 mil laboratórios, milhares de clínicas. E, além da quantidade efetiva de habitantes que nós temos no processo de saúde. Hoje, a gente sabe que a inovação está presente em todas as áreas. Desde a questão da indústria farmacêutica, biotecnologia, os equipamentos de apoio ao diagnóstico, principalmente de imagens. Todos os sistemas de gerenciamento clínico, financeiro, administrativo dos hospitais, das unidades, da gestão. O próprio Claudio citou agora há pouco um exemplo muito bom, que é o exemplo lá do sistema de São Paulo. Ou seja, a tecnologia está disponível. Nós temos recursos humanos capacitados para desenvolvê-la. e ela está presente em grandes centros, em boa parte dos centros especializados, principalmente setor privado, mas não é uma realidade na ponta do atendimento. Aí estão algumas fotos de unidades de saúde da família, na região metropolitana de Recife, que vocês observam como é precária as instalações, e que na maioria delas, mesmo na região metropolitana, não tinha nenhum ponto de telefone. Então, a gente está falando de uma região metropolitana de uma grande capital. E isso é a realidade da maior parte do nosso país. O que está sendo proposto, e no caso, o que a gente também está propondo lá em Pernambuco, é tentar fortalecer esse sistema único de saúde, através justamente da integração de instrumentos de inovação tecnológica, que possibilitem melhorar esse fluxo de pacientes dentro da rede de saúde. Então, essa integração e essa inserção de inovação tecnológica tem que ser associada sempre às políticas municipais ou locais de saúde. Sem isso, a gente não conseguiria avançar. E oferecer às equipes do PSF ferramentas que pudessem dar suporte a diagnósticos e tratamento de casos complexos. Então, a ideia é aplicar. A gente desenvolveu um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, que tinha como objetivo implantar a telesaúde como piloto em algumas unidades. Foram escolhidas unidades da região metropolitana de Recife, no município de Cabo, Camaragibe e Igarassu. E o importante é frisar o patrocínio da Telemar. O Ministério da Saúde financiou o projeto, mas foi importantíssima a participação desse patrocínio, porque senão o projeto não tinha sido viabilizado. Então, a ideia era utilizar essa telesaúde como instrumento para melhorar essa resolutividade na rede de saúde, mas também integrado com a questão do ensino e da pesquisa, que não pode ser dissociada, porque a questão da qualidade é fundamental dentro do processo de atendimento. Então, nós montamos cinco núcleos, sendo o núcleo de telesaúde do Hospital das Clínicas um núcleo que gerencia essa rede. É uma rede que foi implantada em 2003 para oferecer serviços de segunda opinião e telediagnóstico, sempre associado à questão da educação continuada. Então, foram montadas infraestruturas para que a gente pudesse criar uma rede de referência e contra-referência para a utilização da telesaúde como instrumento para melhorar essa resolutividade na atenção básica, tendo como rede de referência grandes hospitais e clínicas e como rede assistida às unidades de PSF desses municípios. A infraestrutura implantada foi focada em dois serviços, de videoconferência e de internet, videoconferência usando linhas e SDN, onde a gente tem na sala do núcleo gestor, que é essa aí do Hospital das Clínicas da Federal, um conjunto multiponto de equipamento para fazer videoconferência multiponto com os municípios. E em cada município é implantada uma sala com kit de videoconferência e acesso à internet. E aí com alguns equipamentos que ajudam o processo do telediagnóstico, a câmera de documentos, a câmera fotográfica digital, além de equipamento de videoconferência. Os serviços que foram implantados foi um programa de capacitação por videoconferência, onde são debatidos temas com as unidades de saúde da família. A gente realizou mais de 100 sessões de vídeo. A primeira que foi realizada foi sobre maus tratos e abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí permitiu que fosse comunicado, houvesse uma comunicação entre o Hospital das Clínicas, especialistas e as unidades de saúde da família desses municípios. Então, essas sessões ocorrem para troca de experiências e tem sido bastante interessante, com resultados bem positivos com relação à avaliação da qualidade e dos instrumentos de tecnologia. Outro serviço de ambulatório virtual, que é justamente o atendimento à distância de pacientes. E a ideia é que você supra um pouco a carência de especialistas em alguns locais com esse atendimento remoto, onde você tem o médico de um lado, ou a enfermeira ou o médico assistente do outro lado com o paciente. E essa consulta ocorre no sentido de poder resolver todas as questões envolvidas e discussão de diagnóstico, de terapêutica desse paciente, para que realmente esse paciente possa ficar na sua comunidade e evitar esse deslocamento dele para a unidade de referência. E o terceiro serviço, um programa de cooperação em saúde na internet, onde você tem um sistema que você integra todos os dados clínicos do paciente, inclusive imagens, exames de procedimento, para que o caso seja discutido entre um ou mais profissionais e ajudando principalmente no processo de referência e contra-referência, que pode ser integrado aos processos de regulação dentro do sistema de saúde, como a complementação para também fortalecer e minimizar os deslocamentos. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que a rede NUTs é implantada lá em Pernambuco. Ela realmente vem promovendo uma integração muito importante entre os profissionais de saúde, envolvendo principalmente a academia, os hospitais de escola. A utilização desses recursos, de um recurso tecnológico com boa qualidade, isso é importante de ser frisado, ela vem motivando realmente a utilização dos serviços e vem beneficiando no sentido de melhorar a resolutividade desses serviços, aumentar a qualidade de assistência ao paciente, melhorar as condições dos profissionais na prevenção e diagnóstico, diminuir os encaminhamentos inadequados e também adequar os encaminhamentos que são feitos. Muitas vezes chegam pacientes lá no hospital com problemas extremamente básicos que poderiam ter sido resolvidos na unidade. E aí a questão é como tornar esse programa autossustentável. Vem sendo feito um estudo de custos junto aos municípios e um fator crítico sempre é as telecomunicações. Eu já estou com o tempo esgotado. Essa questão das telecomunicações é fundamental. Em São Paulo existe uma realidade, em Pernambuco outra, mas os problemas são os mesmos. A gente precisa ter a nossa estrada pronta. A gente precisa ter os caminhos para poder trafegar informação. Se a gente não conseguir comunicar essa informação, a gente não vai conseguir avançar. Então, e a regularidade dessa prestação de serviço é fundamental para que a gente possa garantir. A gente não pode ter interrupção na prestação de serviço. A gente não pode ter uma teleconsulta interrompida. A gente não pode ter distorções na imagem no momento em que você está fazendo essa troca entre os pacientes. E, realmente, o projeto só se tornou possível por conta desse apoio da Telemark e patrocinou o projeto. Então, isso aí é uma luta que vem sendo feita. Aqui no início das apresentações se falou muito sobre o FUST, que era um dos sonhos poder utilizar o FUST como recursos para garantir a conectividade entre todas as unidades de saúde do país. Isso é um serviço básico necessário à população. E, realmente, assim, queria fazer um último comentário e dizer que, realmente, fazer com que serviços de telesaúde sejam utilizados é um processo de construção, realmente, que envolve vários atores. E sua viabilidade não aborda apenas questões tecnológicas e financeiras, mas, principalmente, a adequação dos serviços às demandas e a sensibilização dos gestores, profissionais e pacientes sobre seus reais benefícios. Então, a gente está sempre tendo que pensar na adequação tecnológica para as nossas necessidades. E eu queria deixar aqui essa mensagem para vocês e agradecer mais uma vez. E, no caso, eu estou deixando um convite para visitar nosso estado, Recife, e aí tem umas imagens de Fernando Noronha. E eu estou à disposição para qualquer tipo de questionamento. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos